Música Ao deputado Léo Moraes, ao deputado Hermínio, cumprimentar também o prefeito de Candeias, o Sr. Luiz Iconiguchi, cumprimentar também o Francisco Salles, que é o adjunto da Sedan, ao Guilherme, Luiz Guilherme, secretário municipal aqui da Prefeitura de Porto Velho, ao João Marcos, que é do Movimento das Barragens, que fez uma excelente explanação, cumprimentar também nosso colega vereador Itamar Félix, que é o presidente da Câmara de Itapuã, cumprimentar também os nossos vereadores, é o de Jesus Aparecido Ramos, a vereadora Ruth Pacheco e a vereadora Patrícia. E em nome da vereadora Patrícia, cumprimentar também os demais vereadores aqui de Candeias e também de Alto Paraíso. Itapuã do Oeste, senhores deputados, eles sofrem até hoje com o alagamento que tem ano a ano. E esse alagamento, ele é em função do afloramento do lençol freático e em função também dessa barragem de Samuel. Nós temos também a falta de saneamento básico, que era previsto pela compensação ambiental de 30 milhões. Então, o Itapuã do Oeste, hoje, nós não temos o saneamento básico e nós não temos água tratada, nós não temos nada para oferecer àquela população. O que sobrou para Itapuã, após a construção dessa barragem, ali foi uma ponte, que era da compensação ambiental, que ela está caída há mais de 12 anos. Nós temos um cemitério, que até hoje nós não podemos enterrar os nossos entes queridos lá dignamente, porque não é possível você abrir uma cova. Quando você abrir uma cova, a água sai, ela larga, hoje nós não podemos enterrar. Então, sem contar ainda com as doenças endêmicas, sem contar com as verminoses e com as demais doenças que são causadas em função desse alagamento. Então, a situação de Itapuã do Oeste, hoje, é triste. Ela é dia a dia, ou ano a ano, quando chega o período das águas, a gente fica preocupada. Os canais que eram previstos para fazer a drenagem na cidade, até hoje também não foram construídos. Então, você administrar uma cidade, hoje, que nem Itapuã do Oeste, é você fazer malabarismo. A arrecadação, ela cai mês a mês, e os nossos problemas, eles crescem no dia a dia. Então, é complicado. O que a gente quer, o que a gente busca, é que com essa audiência, possa ser levado esses acontecimentos, e que o município do Oeste venha receber aquilo que é de direito. Então, a gente pede a vocês, que através dessa audiência, sejam encaminhados e sejam as pessoas responsáveis, e que Itapuã do Oeste possa receber aquilo que é de direito para a gente poder oferecer em contrapartida os nossos municípios, né? Itapuã do Oeste é uma terra rica. Nós temos a minério, nós temos a madeira, e nós temos a água. Em compensação, nós temos uma população pobre. Hoje, é um dos municípios de menor arrecadação no Estado. Então, o que a gente quer, o que a gente espera, é que a gente possa reaver, que a gente possa buscar, de fato, isso que é de direito. É isso que eu tenho a dizer a vocês. É isso que eu tenho a dizer.